Olá meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A reflexão de hoje é do livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, lição 104, Direito Sagrado. Porque a voz foi concedido em relação ao Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Paulo, Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Cooperar pessoalmente com os administradores humanos em sentido direto sempre constitui objeto da ambição dos servidores dessa ou daquela organização terrestre. Ato invariável de confiança, a partilha da responsabilidade entre o superior que sabe determinar e fazer justiça e o subordinado que sabe servir institui a base de harmonia para a ação diária. Realização essa que todas as instituições procuram atingir. Muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que em relação a Jesus a reciprocidade é a mesma, elevada ao grau máximo no terreno da fidelidade e da compreensão. Mais entendimento do programa divino significa maior expressão de testemunho individual nos serviços do mestre. Competência dilatada, deveres crescidos, mais luz, mais visão. Muitos homens naturalmente aproveitáveis em certas características intelectuais, mas ainda enfermos da mente, desejariam aceitar o Salvador e crer nele, mas não conseguem de pronto, semelhante edificação íntima, em vista da ignorância que não removem e dos caprichos que acariciam. Falta-lhes a integração no direito de sentir as verdades de Jesus e que somente conseguirão quando se reajustarem, o que se faz indispensável. Todavia, o discípulo admitido aos benefícios da crença foi considerado digno de conviver espiritualmente com o mestre. Entre ele e o Senhor já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Contudo, enquanto perseveram as alegrias de Belém e as glórias de Cafarnaum, o trabalho da fé se desdobra maravilhoso, mas, em sobrevindo à divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem, receando o sofrimento e revelando-se indignos da escolha. Os que assim procedem categorizam-se à conta de loucos, porquanto subtrair-se à colaboração com o Cristo é menosprezar um direito sagrado. Legenda Adriana Zanotto